Olá pessoal, voltando mais uma vez aqui no meu canal, mostrando a quantidade de lixo deixado na praia pelos usuários aqui da praia, olha só que coisa incrível. Estamos falando aqui de Itapuá, Santa Catarina, onde os visitantes acham que é a única vez, e aqui não tem o capricho de recolher seus lixos, levar seu lixo para sua casa. Olha só, tem lixo para todo lado, uma quantidade imensa de lixo abandonado pelas pessoas. Pelos visitantes da cidade, infelizmente, falta educação para toda a população. Eles não tem o capricho de juntar, de levar para casa, para dar um destino adequado para o lixo. Aonde passam, deixam uma quantidade, todo tipo de lixo, olha só. E é claro, mais cedo ou mais tarde, se esse lixo não for recolhido corretamente, vai para o mar. Aonde se transforma em uma arma contra os animais marinhos de toda espécie. Mas, infelizmente, é o que a gente pode ver aqui, olha só, lata, garrafa, plástica, tudo quanto é coisa. E tudo isso demora um certo tempo para ser deteriorado pela natureza. Mas, o que nós precisamos é de mais educação. E, olha, olha só a quantidade de bituca de cigarro que as pessoas deixam. E aqui tem uns locais que é onde pode colocar a bituca de cigarro quando termina de fumar. Mas, o fumante, como eu digo sempre, são os mal educados, são, acho que os mais mal educados da fase da terra, é fumante. Porque ele fuma, olha só, a quantidade de bituca em apenas um espaço muito pequeno, olha só. E, deixa aqui, daí, aves, marinhas, pequenos animais, comem a bituca e morrem de fome. Então, tá, vou ficando por aqui. Volto logo mais amanhã, às nove da manhã, aqui pelo canal, mostrando a situação, como fica a praia da cidade de Itapuá, Santa Catarina, depois da visita das pessoas que vêm visitar a praia, infelizmente. Não se esqueça de se inscrever no canal, de compartilhar os vídeos, que tudo isso é muito importante para divulgar o nosso trabalho aqui, direto de Itapuá, Santa Catarina. Obrigado.